Salve família, Diego Chat, tamo junto. Família, vai ser um vídeo bem rápido, eu vou tentando explicar pra vocês aqui alguns pontos. Não vai ser nada técnico, tá ligado? PS4 ou Xbox One S? Qual comprar? A pergunta que eu, o vendedor, faço pra você é a seguinte, mano. Você vai comprar o Xbox One S pra ficar pra você? Você vai comprar o Play 4 pra ficar pra você? Você vai comprar o Xbox One S pra ficar um tempo com você, pra depois você vender? E a mesma coisa o Playstation 4. Os dois consoles são ótimos, nada de briguinha aqui, nada de fanboy, certo? Sony, Microsoft, tem seus méritos, certo? Alguns pontos positivos e pontos negativos, outros pontos positivos e pontos negativos. Ponto e acabou. Gosto é que nem, né mano? Cada um tem o seu e acabou, certo? Nada de briguinha aqui. Ah, esse tem mais jogo, esse não tem. Dane-se, aqui eu tô falando como vendedor pra você. A custo-benefício, o Xbox One S. Tá mais barato hoje do que o Play 4. Vamos supor que você, ah, vou comprar o Xbox One S, mas daqui três meses eu vou vender. Não compra, parça. Porque pra vender o Xbox One S hoje é muito difícil. Tô falando por mim que eu tenho loja, não é uma loja monstruosa ainda, né parça? Nós vamos conquistar nosso espaço aí no mercado. Mas de um ano, vai fazer um ano que eu tô com a loja física, mano. Vamos colocar um número aqui, vai, um número. 900 Playstation 4. Desses 900 consoles que eu vendi, dois ou três foi Xbox One S. O resto, Play 4. Tá ligado? Uma conta aqui, mano, que... Pode falar pra... Mano, eu vou colocar pra vocês aqui, ó. É absurda a venda de Playstation 4 no Brasil. Por que eu tô falando isso pra vocês? O Playstation 4, ele é um console mais fácil de vender. Se você quer... Eu não sei por quê, parça. Não me pergunte, mano. Não é porque é melhor. Não, não sei, parça. Não sei, eu não sei. Eu não sei se é por conta dos jogos. Tem alguns exclusivos legais. Da mesma forma, o Xbox One também tem exclusivos legais. Mas eu não sei o que a galera escolhe, tá ligado? Ah, mano, eu quero comprar um videogame aí. Eu falo, ó, tem o Xbox One S e o Play 4. Não, eu quero o Xbox One S não. Eu quero o Play 4. Eu falo, tá bom. Eu não entendo, família. Agora sim, eu vou comprar um Xbox One S pra ficar três meses comigo pra depois vender. Você vai pagar no Xbox One S, vamos supor, 1.300. Você não vai conseguir vender, parça, nesse valor. O Xbox One S vai vender a 900 reais, tio. Um Playstation 4, modelo Slim, você pagando 1.300, você vai conseguir vender depois a 1.150, tio. Eu não entendo, mano. Então, é assim, quer comprar, eu tô falando aqui na base de preço, tá, família? Qual comprar pra depois, ah, se eu quiser me desfazer, tá ligado? Playstation 4 é mais fácil de vender. Agora, se você vai comprar um console pra ficar com você, mano, compra o Xbox One S, compra o Playstation 4 e acabou, tio. E quem briga aí que o Play 4 é melhor que o Microsoft? Eu brigo, eu uso, tá ligado, às vezes. Porque tem uns amigos que gostam de Xbox, então eu uso eles. Mas nada a ver, parça. Eu tenho o Play 4, eu tenho o Xbox, tá ligado? Eu tenho, mano, eu tenho um console lá em casa de outra marca, tá ligado? Não tem frescura, eu jogo videogame, tio. Se você é PCista, se você é sonista, se você é caixista, caixista é um bom sentido, tá? Se você é Microsoft-cista, tá ligado? Joga, tio. Só joga, tá ligado? E é isso, é mais pra dar uma dica pra vocês aí, quando vocês for comprar o Xbox One S ou o Playstation 4. Pensa no futuro, tá ligado? Pensa, puta, eu quero me desfazer do Xbox. É mais difícil vender, tá ligado? O Play 4 é mais fácil de vender. Não que ele seja melhor, tá? Mas é um console que sai fácil, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo curtinho. Tô devendo um vídeo pra vocês no canal. Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês mais... Ficar mais aí consciente na hora de fazer a compra, beleza? E é isso, família. Logo, logo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando do Playstation 4 Pro. E é isso. Play 4 Pro, né, papai? Porque... E eu até, mano, não compra o Play 4 Pro se você não tem uma TV 4K, mano. Não, mas não é 4K nativo. Mas roda uma imagem bem melhor do que o PS4 Slim. Mas se você não tem uma TV 4K, não compra o Play 4 Pro. Compre o Slim. A não ser que você tenha muito dinheiro, pai. Você aí compra os dois juntos, entendeu? E é isso. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz.